O São Paulo demitiu hoje o técnico Ney Franco. Ele não resistiu a derrota de quarta-feira para o Corinthians pela Recopa Sul-Americana. Ney estava no cargo desde julho do ano passado e conquistou a Sul-Americana em dezembro. O auxiliar Milton Cruz vai dirigir o time contra o Santos domingo pelo Campeonato Brasileiro.